Olá meu amigo, olá minha amiga do YouTube, tudo bem? Tudo tranquilo? Bem-vindo a mais um videozinho do canal Frieza News, né? Vamos lá, vamos falar de alguma besteira aqui hoje? É, a gente é meio doido, a gente gosta de falar coisa abobrinha, né? Como é que andam as coisas pra ele? Tá tudo tranquilo? Tudo na santa paz? Tudo sossegado? É, o que que é isso aqui? Mas como que um vídeo desse pode ir pra frente, né? Ah, não vai. É um cristal? Não, né? Bom, vamos falar sério, pessoal. Vamos falar sério. Quem sabe o que que é isso aqui? Isso aqui é o tão famoso cloreto de sódio. Cloreto de sódio, ou também conhecido popularmente como sal. Aí, quando eu falei a palavra sal... Os que estavam assistindo já saiu fora, né? Já falou não. Falou em sal, tô fora. Você sabia que o sal é uma pedra? Ela é um mineral? É o cloreto de sódio. Vamos ver o cloreto de sódio mais de pertinho? Ele não parece um diamantinho? Olha aí, ó. Você sabia que... Olha a unha como tá feia, não? Que coisa, não? Não melhora, não? Bom, quem pensa que o sal... O sal é conhecido também como sal gema, né? Ou alita, né? No mundo da gemologia. Lembrando que todas as informações que eu passo aqui são baseadas em fatos reais, né? Isso aqui é uma mesa de granito, mas esse granito aqui é falsificado, né? Ah, certeza, não? Essas manchas aqui... Isso aqui é tudo falso. É uma mesa xing-ling. Bom, então vamos lá. Quem pensa que o sal é só um condimento, tá muito enganado. O sal tem história pra contar. O sal, aliás, o salário, né? O salário que nós recebemos hoje aí, que nós... Aposentado, aquele salário mínimo, né? Vem do sal, vem da palavra... Vem do salário, vem da palavra salarium, no latim, né? E isso aí desde o século VII, antes de Cristo ainda, né? Antes de Cristo. Antigamente o sal era usado como troca, né? Então o cara falando assim... Você tem uma ovelha aí? Você tem um quilo de sal, troca da ovelha? Não, não. Um quilo de sal, não. Bom, também não sei como é que é isso pesava, né? Você tem um balanço que pesava o sal? Não, eu dou um quilo e meio de troca da ovelha. Não, eu quero um quilo e meio. Não, um quilo e meio. Pouco mais, pouco mais. Fala trezentos, fala trezentos, fala trezentos. Fala trezentos. Geralmente quando é ovelha, assim, tem que ser trezentos. Essa frase aqui é do... Do Tiago Ventura, lá, aquele caralho dos trezentos lá. Fala trezentos, fala trezentos. Quando é sal, é trezentos. Bom, então vamos lá. O sal, ele foi... Ele vem da palavra do latim, né? Salarium. Não, o sal... Nossa, tudo o contrário. Fale tudo o contrário aqui. O salário, né? Vem do sal. Quem pensa que o sal é apenas um condimento, tá muito enganado. Porque o sal, ele era... Ele foi a primeira moeda de troca, né? Então o cara trocava o sal por objetos, né? Ou por coisas que ele precisava na casa dele, por outros alimentos. Carne, gordura, enfim. Fumo, né? Quem fumava, né? Pinga. Acho que na época não tinha pinga, né? Só tinha vinho. Eu não consigo fazer vídeo sério. Não sei o que acontece comigo. Então, mas enquanto a gente começa a estudar gemologia, a gente começa por isso aqui, ó. É dureza 1, né? Dureza 0. 0, 1. Por isso que não tem dureza nenhuma. A gente começa pelo sal. Depois vai pra pedra talco e aí vai embora. Porque a pedra talco já é um pouquinho mais dura, né? Do que essa aqui. Do que o sal. Então, o sal é o cloreto de sódio, né? E ele já foi... Ele é uma das coisas mais importantes. Que o salário nosso, que nós recebemos hoje, quem tá empregado, né? Vem da palavra... Vem do sal, né? Salário no latim. É conhecido também como salgema ou alita, né? A pedra alita é sal. Que nada mais é que o cloreto de sódio. A sua composição química. Cloreto de sódio. É... Foi... Usado, né? Desde o século 7. Antes de Cristo ainda. Antes de Jesus estar na terra, já o sal era usado como moeda de troca. Beleza? Acho que esse vídeo aqui ficou muito... Ficou muito salgado porque ele tá assistindo, né? Vamos parar com ele. Vamos parar com ele? Ah, não. Não dá, não. Hoje eu não tô na área 51. E nem no estacionamento. Tô numa área secundária. A área 51. Se você achou que a sua vida ficou muito salgada com esse vídeo aqui... Chupa um pouquinho de açúcar. Açúcar não é... Açúcar não é um mineral. Açúcar é feita de cana. Se você pensa que a açúcar é... Se você pensa que cachaça é água, é... Tá muito enganado. Mas parece cristal, né? E vindo mensagem aqui. Eu sempre esqueço de desligar o wi-fi. Sempre vem mensagem, ligação e outras coisas mais. Beleza, pessoal? Então tá aqui, ó. Quem não conhece o sol... É uma pedra. É um... Faz parte, né? Do mineral. Das pedras, né? E se você chupar um aqui, você vai... A sua pressão vai chegar... A... A 20 por 8. 25 por 8, né? 250. 25 vai dar 250 a batida... Por 8. Alguma coisa desse tipo, aí. Mas ontem o vídeo ficou muito salgado demais. Muito obrigado a todos os inscritos. E... Nem assistem esse vídeo, hein? Nem vale a pena. Mas uma coisa vale a pena. Fala comigo.